Olá pessoal, eu mostro aqui pra vocês algumas prinhas que eu fiz no shopping Mas é coisa simples, tá? Não sou a mãe dessa São só algumas coisinhas, vamos lá Relógios americanos, ó Vou abrir um pacote de borracha Esse é pra mim, pacote de borracha Tem duas borrachas Borracha animal série Quatro canetas, que eu já botei o babel ali no lixo Quatro canetas Um outro shopping, ó Uma Olha o do creme, ó Duas Do creme também Ai, sai Três Escovas do creme Calma que tem mais uma E Mais uma do Inter São pra mim, todas pra mim E aqui é uma pasta do Grêmio Só que é da Sorriso Do outro lado tem o símbolo do Grêmio E outra pasta do Inter Do outro lado tem o símbolo do Inter Então eu comprei outra coisinha só Um gel Gel E tem outra coisa que eu já comprei aqui Eu tomei Coca-Cola da Latinha Verde Com Stévia Menos açúcar E eu comprei aqui Deixa eu ver se eu acho que é no lixo Deixa eu ver se vocês reconhecem Deixa aí nos comentários que salgadinho que é esse Deixa eu ver se vocês reconhecem esse É o famoso Doritos Queijo nacho E isso E eu também os comprei E o Mirabel A parte de trás ali Vamos guardar aqui Tem essas covinhas Ó São do Inter Essa é do Inter Tem o símbolo do Inter E é vermelho e azul E essa do Grêmio tem o símbolo do Grêmio E é branca Como azul Não sei se eu mostrei O símbolo do Inter Sim Pessoal Pra quem quiser Comprar essas coisas no Shopping Eu vou estar deixando o nome do Shopping Aí na descrição do vídeo Pra vocês irem lá E conferir as coisas que tem McDonald's E muitas coisas Ah Avisando também Que esse foi só o básico Básico não Foi uma das coisas Que eu comprei no Shopping Então vamos escutar um pouquinho de música DJ Coloca o som Calma aí que eu vou botar uma música Tá colhendo Pra casar minha tia O banquinho pra trás Então galera Esse foi mais um vídeo do meu canal Espero que gostem E eu vou estar postando A volta pra casa Fui Opa Não fui tá Então foi isso galera Tchau 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 Tchau